Quem vê o sol desta manhã, quem vê um pouco mais de paz nascer, um pouco mais de amor, já é hora de acordar, pois o dia começou pra nós, já é tempo de cantar. O sol que se vê e o mundo a girar, querem saber do nosso caminhar. Hum, vamos juntos caminhar e falar um pouco mais de nós e o que vamos fazer. O sol que se vê e o mundo a girar, querem saber do nosso caminhar. O sol que se vê e o mundo a girar, querem saber do nosso caminhar. O sol que se vê e o mundo a girar. Quem vê o sol desta manhã, quem vê um pouco mais de paz nascer, um pouco mais de amor, já é hora de acordar, pois o dia começou pra nós, já é tempo de cantar. O sol que se vê e o mundo a girar, querem saber do nosso caminhar. O sol que se vê e o mundo a girar, querem saber do nosso caminhar. Vamos juntos caminhar e falar um pouco mais de nós e o que vamos fazer. O sol que se vê e o mundo a girar, querem saber do nosso caminhar. O sol que se vê e o mundo a girar, o mundo a girar, querem saber do nosso caminhar. O sol que se vê e o mundo a girar, querem saber do nosso caminhar. Obrigado.